Quando eu comecei, a primeira coisa que eu comecei a operar, cara, 2006, 2005, era uma estratégia que... ridícula, assim. Eu tinha uma planilha no Excel, eu usava uma ferramenta que chamava CMA, e eu trabalhei na CMA, em 2005. Você deve ter vendido CMA pra mim. Pode ser. Porque eu era da corretora do Bradesco, da Bradesco Corretora, 2007. Isso dá agora ainda, né? 2007, e a gente, todo mundo usava CMA lá, em todos os pontos. Santandete, um monte de pontos de CMA, acho que assim até hoje. Tinha uma Copa CMA de futebol? Tinha, das corretoras. Isso você não sabia, garoto, você é muito novo. Isso era um negócio legal. Isso era Copa CMA de futebol, acabou, né? Acabou. É, acabou, isso era um negócio bacana pra caralho. Era legal. Porra, imagina, imagina, era todas as corretoras com um time de futebol e uma plataforma organizando um campeonato. Cara, era um quebra-falga. Era um quebra-falga, era um quebra-falga. Cara, tinha esquecido disso, cara. Era muito louco, cara. Mas continua, desculpa. Então, essa época, 2005, a primeira estratégia era um Excel que era alimentado, tinha um DDE, né? O link DDE ali pra você alimentar com as informações. E aí eu fazia uma estratégia de arbitragem à vista com fracionário. E dava certo, por uns papos. Então, o Excelzinho, ele já tinha uma formulazinha ali que ele olhava, ó, se o comprador do aviso tiver, quer dizer, se você puder comprar no lote e vender no fracionário, então ele ficava um sinalzinho. Aí eu olhava, ia ver se não chamava leilão. Tanto é que eu comecei como operador. A primeira certificação que eu tirei do mercado foi o do operador do Mega Bolsa. Eu tirei essa certificação. O Excelzinho é velho também. Não, era um curso que tinha... Agora é o Puma, né? Tinha uma prova... Não, mas aqui ainda tem Mega Bolsa. Hoje em dia é PQO que você faz, mas nessa época você tirava a prova de operador do pregão, cara, tinha uma prova difícil pra cacete de leilão, Brano. Você tinha que ficar estudando todas as regras do leilão, era chato. Quer quando vai... Pô, é coisa que você não... Você fazia um cursinho de dois finais de semana. Você lembra disso? Com o cara da Bolsa que eu esqueci... Eu lembro, eu lembro. Esqueci o nome do cara da Bolsa que ele fazia o cursinho. Não, mas até hoje tem o Mega Bolsa. Não, é o Puma, mas só que você não tem mais o curso. Esse curso acabou, ele virou o PQO, que é o Programa de Qualificação Operacional. O que eu acho muito ruim, porque esse curso era bom. Esse curso era bom, era um intensivão de...